Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui de Voyageão Turbo. Cara, eu vou gravar para vocês 5 motivos ou mais para você comprar o seu carro turbinado hoje, cara. Ó, Voyageão injetado. Então partiu, galera. Galera, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Cara, esse carro merece. É um carro míssil demais. 200 cavalos, 200 bocotós num carro velho, quadrado. Cara, isso é muito da hora, né? Fala aí, galera. Não é muito louco, galera? 200 bocotós num carro velho. Eu acho muito louco, eu acho muito míssil, mano. Cara, mas eu vou falar para vocês agora 5 motivos para você comprar o seu carro turbo, tá? É... É dor de cabeça, galera? É dor de cabeça. Mas vale muito a pena. Principalmente se você é igual eu que gosta de carro. Gosta desses trens velhos. Esses trens velhos problemáticos, cara. Qual que é o primeiro motivo, galera? Primeiro motivo é a emoção, tá? Vamos lá, galera. O que seria a emoção do carro turbo? Você andar muito rápido? Não. Não é isso, galera. É legal você andar rápido? Você... É legal você acelerar muito, andar rápido? É da hora. É muito louco. Mas, galera, o da hora do carro turbo é isso aqui, ó. Você colar no banco, fi, na hora que você está acelerando. Mano, o carro deve estar a 40 por hora. Mas, na hora que eu dou uma pisada, na hora que a turbina entra, eu colo no banco. Minha turbina é pequena, então, tipo... É uma... 2, 4, 8. Então, tipo... Ela entra cedo, cara. E na hora que ela entra, cara, você cola no banco e você continua acelerando. Eu não posso acelerar muito porque o carro não está acertado. Mas, na hora que você continua acelerando, cara... Velho, é muito da hora. Parece que o seu corpo vai para trás, velho. É muito louco. Você cola no banco, galera. Ó. Nossa. Infelizmente, eu não posso acelerar mais. Mas, quando entra um 08 de pressão, parece que você fica para trás e o carro vai para frente, cara. Muito louco, galera. É uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida, cara. Tá? Uma das melhores sensações que eu tive na minha vida. Foi acelerar um carro turbo, tá? Já acelerei outros carros turbos, com turbina maior e tal, né? Mas, cara, a sensação de colar no banco é muito boa. E é o bom desse do Voyage é que a turbina é pequena, então... É... Eu consigo aproveitar isso mais, né? Se fosse uma turbina muito grande, eu não conseguiria aproveitar. Essa aí é só numa pista, né? E tal. Mas, cara, é muito legal, cara. Segundo motivo aí, galera. É... Pegar os outros despreparados aí, galera. Pegar os outros despreparados. Como assim, Matheus? Cara, é o seguinte. Sabe aquele cara que quer ficar acelerando com você? Ele fala assim... Não, meu carro anda mais que o seu. Vou acelerar com você. Entendeu? Ele que tem um escapezinho que quer acelerar com você. Quer dar uma benga na rua. Cara, tendo um carro desse turbo... É que, tipo assim, quadrado todo mundo... Quadrado todo mundo já tá acostumado. Porque os caras já sabem, né? Os caras já sabem. Mas... Igual outro dia a gente tava... Tem acelera aqui, galera. BMW. BMW 320. Acelerou tudo na lombada. Viu que o Voyage tava com escape. Fih, na hora que nós acelerou o Voyage... Tem um vídeo aqui, galera. Vocês vão ver a gente passando ela. Se lembrar, eu coloco um card aqui. Cara, mas foi muito louco. Porque o cara não tava preparado, tá ligado? Não tava preparado que um Voyage velho ia trucidar ele, tá ligado? Isso é muito louco, galera. Isso é muito da hora, tá? Claro, não vai ficar fazendo a ruaça na rua aí. Não vai ficar fazendo a ruaça. Mas... Tipo assim, é muito satisfatório. Cara, vai vir... Gente, vai vir cara com... Por exemplo... Vai vir cara com Land Rover estando com você. Vai vir cara com Golf 1.4. Assim, cara. 1.4 turbo. E os caras não esperam que o seu carro tenha, sei lá, 200 cavalos de potência. Igual no meu caso. Muito da hora, galera. Muito míssil. Outra coisa, galera. Pra quem gosta de barulho de turbina, de escape. Cara, isso aqui é uma orquestra, velho. Vou mostrar pra vocês, galera. O quão satisfatório é, cara. Eu tô dando... Minha turbina é pequena, já falei pra vocês. Então, dando devagarzinho aqui. Tira o pé. Ó. Tirar o pé, ó. Olha o assovio na turbina, galera. Isso é muito gostoso de escutar. E o espirro, então, tem vários tipos de espirro, tá? Que isso aqui é a minha válvula... Ó, vamos lá. É que a minha válvula faz esse tipo de espirro, mas... A válvula de prioridade do Gol do meu amigo, por exemplo, ele fazia tipo um flutter. Então, cara... É muito legal pra quem curte, galera. Isso aqui é pra quem gosta de carro mesmo, né? É... Pra quem gosta de curtir o carro, né? Quem não gosta de carro, não vai gostar de ter um carro turbo, né? Acho que já foi três, três motivos. Quarto motivo, galera. Você não tem tempo pra pensar em outra coisa, cara. Toda hora vai quebrar, então você vai ter alguma coisa... É... Você vai ter... A sua cabeça vai estar ocupada, cara. Ou arrumando, né? Ou ocupada, tipo... Como eu vou arrumar dinheiro pra arrumar esse carro, né? Então, cara... Às vezes você... Às vezes você não vai ter tempo pra... Você fala assim... Ah, mano... Hoje eu não tenho nada pra fazer. Eu vou aqui, sei lá... Dormir. Você não vai ter tempo pra isso. Você quer ter tempo com a cabeça ocupada, cara. Inclusive ajuda muito. Tipo, às vezes você tem depressão e tal, né? Ajuda muito. Porque você vai manter a sua cabeça ocupada. Você não vai ter muito tempo pra pensar em morrer, entendeu? Cara... Eu mesmo, eu sou muito ansioso, galera. Eu tenho muita ansiedade e tal. E... Ajudou bastante eu, tipo... Não gastar dinheiro à toa. Porque eu tinha que gastar com o carro, claro. Mas ajudou bastante, tipo... Nessa questão também. Então é muito legal, cara. Tipo, uma terapia, cara. Né? Eu acho que agora o quinto motivo, galera... Tem muito mais motivos. Mas você esquece... Quando você tá dentro do carro, você esquece os problemas, cara. Às vezes você tem um dia ruim... Às vezes você teve um dia ruim... Ruim, um dia péssimo. Cara, você... Você dá uma acelerada no carro, velho. Você... Você esquece de tudo, sabe? Você meio que sai renovado do bagulho. Isso eu acho muito da hora, galera. Tem um dia que você tá muito bravo. Aconteceu lá. Você brigou com a esposa. Você... Aconteceu alguma coisa ruim no trampo. Cara, sai, dá uma aceleradinha, cara. Em meia horinha, você volta renovado, cara. Isso é muito louco. Pra quem gosta de carro, igual a gente aqui. Eu acho que quem tá assistindo aí gosta bastante de carro. Igual eu, o Raya. Cara, isso é uma das melhores sensações possíveis, galera. Cara, isso aí agora a última coisa é a tensão, cara. Quem gosta de chamar a tensão, o carro turbo vai chamar a tensão. Geralmente o carro turbo tá modificado por fora, o que já chama a tensão, né? Se for às vezes é um quadrado igual esse aqui, já chama a tensão naturalmente. Por ser um carro quadrado andando na rua, né? Aí os caralho, as pessoas escutam o espirro da turbina, escutam o assovio e o olha, cara. Então, pra quem gosta de chamar a tensão aí, né? Que não é o meu caso, cara. Não é o meu caso. Só de vez em quando só. Mas, pra quem gosta, cara, é um prato cheio, cara. Isso aqui é muito legal. E esses foram os motivos aí pra você comprar um carro turbo. Galera, tem muitos motivos melhores aí. Mas eu vou deixar isso pra um próximo vídeo, tá? Mas você só vai, tipo assim, saber que você quer um carro turbo depois que você andar, tá? Principalmente no carro turbinado, igual é esse carro aqui. Principalmente. É muito louco, é muito da hora. É sensação maravilhosa, cara. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu e falou!